O que que acontece é, mas pode ajudar para a outra edição. O que que acontece, primeiro? Se vocês estão vendo aqui, a qualidade gráfica está um pouco diferente do... PlayStation 5, porque estamos no PC. O que que acontece? Eu consegui fazer um save aqui Consegui fazer um save Eu Por um acaso descobri Que eu tinha Que eu poderia instalar aqui no PC O Assassin's Creed Pelo Pelo Ubisoft Connect Eu não sabia Eu não tinha certeza se eu conseguiria jogar Usando o save do Playstation Mas eu estou aqui exatamente Com o save dele aqui no computador E eu vou abrir aqui pra vocês Até pra mostrar pra vocês aqui A próxima missão que eu tenho aqui É exatamente essa aqui Touch Freed Que é o Alira Eu cheguei aqui Pra matar ele Certo E Vamos lá Não, tá aqui É o Não, vamos lá Ele tá até aqui A localização dele é aqui em Cambridge Tá vendo Uma taverna aqui E a gente vai lá Vamos lá Tá bom que eu até vejo aqui Como é que é o comportamento Do Do jogo Vocês vão ver que tem diferença Nos botões, né O jogo tá um pouco mais Vai ficar Provavelmente vai ficar um pouco mais lento Um pouco mais pesado, né Mas eu vou Eu vou Inclusive Eu vou fazer algumas outras coisas aqui Já aproveitando essa A movimentação aqui é mais Tá vendo, então os botões são um pouco, são um pouco diferentes do... Tá vendo, então os botões são um pouco, são um pouco diferentes do... Tá vendo, então os botões são um pouco, são um pouco mais lento E não conseguirem ter sagas Eu não sou um covarde Em uma longa luta Bata pela Wessex Eu fui o victor O Scope Poderia falar sobre esse tempo Focusei no meu Lado de honra Não, eu vou deixar sua reputação como é Aqui, no Pelo negro e de mato Uma coisa que eu acho legal é que é tipo assim Você mata o cara... Não, acerta o cara Faz o... Né E abre o... A conversa, né Que na verdade acaba que não existe, né Vamos botar assim Existe só na cabeça do... 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 Bem sucedido Uma SX Durante o qual Poupou a vida de três prisioneiros Um deles era um báculo Logo que recortou o tarifo Com sua habilidade de batalha E a gente aqui Ó Abrimos aqui mais um Pro pai O pai já ouviu falar de você Você tocar Seria bom Pra ele Que vive a pessoa De seus dedos Um homem Atletal Mas talvez Não um homem De bom senso Lanço de freixo Tá faltando duas pistas Que são os... Ó Pai da ordem Zafuk Pai a sacção Pai... É instruidíssimo Que foi essa última carta Que a gente teve aqui O pai responde Alguém Acima dele Então E aqui a gente ainda tem mais dois Eu vou pegar esse Qual que é o meu nível aqui Três vezes cinco Eu preciso de mais uns trinta Pra poder Chegar ali no pé daquele Vamos pegar esse caro Aqui Um bilhete da hora Tomado pro De onde que ele tá Cara Pra cá Não tem Um ponto De viajar rápida Só aqui Coisa de louco Não Quero pegar esse Tchau 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 Tá, vou atrás de novo É, a barra tá menor, tá vendo? Exatamente porque a gente tá no... Eu tô jogando o... Vocês estão vendo que... É, além de eu estar jogando... Eu tô jogando em 4K, tá? Lembre-se disso Então aqui a barra aqui vai aparecer visivelmente menor Não... ... Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda mais vou persecutar. Qual é o que é aquele negócio? A gente executa que eu perco muita... Eu sempre despertarei com a minha vacância, mexendo e me perdoando. A minha casa está acabando agora. Valeu, os Trolls estão esperando. Vamos lá. Passagem rosqueada, olha o nome disso. Vamos explorar um pouco para cá. O que acontece? Aqui eu não tenho... A gente não tem muito aqui o que buscar, né? Aqui, olha. Aqui, olha. Vamos lá. 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 O que aconteceu aqui? O que aconteceu? 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 ... ... ... ... ... Sua morte é devolvido. Eu vou desobistar essa porta. 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 O que é isso? 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 O que é isso?